Música Mutumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda Vamos falar um pouquinho sobre Exu, dá com uma mão e toma com a outra Será? Dentro do nosso chão de Quimbanda, analisamos essa situação e digo pra vocês Não é isso de maneira nenhuma, isso não acontece de maneira nenhuma Em primeiro lugar, o ser humano não consegue administrar quase nada em sua vida Mas essa culpa só vem quando é de matriz africana Essa culpa só vem quando uma pessoa vai até um terreiro de Umbanda Ou de Quimbanda, sei lá, algum terreiro aí de matriz africana E vai lá e pede algo, aí recebe aquilo que pediu Mas não sabe administrar Na verdade, o ser humano não está contente com nada Se hoje está sol, o ser humano quer que chove Se chove, o ser humano diz Por que essa chuva não passa? Seria tão bom um solzinho? É complicado Então o ser humano não sabe administrar E o ser humano hoje está contente E queria, até implora Ah, eu queria, vamos falar sobre Vamos colocar um exemplo na questão amorosa A pessoa vai até um terreiro e diz Eu queria essa pessoa nem que fosse assim Nem que fosse desse jeito Aí depois, quando está com essa pessoa Ah, eu queria tanto que essa pessoa mudasse Eu queria tanto que essa pessoa fosse diferente Então o ser humano não sabe administrar Quase nada em sua vida Mas fica mais fácil jogar a culpa em alguém E neste caso, fica mais fácil jogar a culpa no povo da rua Como todos aí dizem Fica mais fácil jogar a culpa em Exu Em Pombogira Fica muito mais fácil jogar a culpa neles Do que assumir que errou Que assumir que é incapaz Que assumir os seus próprios erros Então, Exu e Pombogira Não dá com uma mão e tira com a outra É o próprio ser humano que joga as suas oportunidades fora É o próprio ser humano que não sabe administrar Completamente nada em sua vida Essa é a nossa reflexão Essa é a nossa análise É complicado E sem dizer que o ser humano é egoísta É egocêntrico O ser humano é complicado É interesseiro É assim que funciona a banda Infelizmente É desta maneira É desta maneira Esquece que todos nós estamos aqui Para evoluir Para crescer espiritualmente Mas fazer o que? Isso depende de cada um Isso depende de cada um Analisar Isso depende de cada um entender E aceitar É isso Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho Sobre esse assunto A gente ter trocado essa ideia Ter analisado Um forte abraço a todos E salve a força Dos nossos ancestrais Larueixo Eixo é mojubá Eixo é mojubá Eixo é mojubá